Opa! Falei que não ia dar tempo? Começou! Claudinine, Pera, Pera e Claudinine... Ué, como é que eu tô na frente? Ué, 8, 7, 6, 2, 1... Ué, então tu tá na frente. Dá uma bimbada aí, que aqui eu não mexi, pô. 46? 46? 45? E a Claudinine vem de Bumbleta, Eletronic, Hobbit, Axile e ele. Perfecto! E a Pera vem de Caminhão, DGL, Aron, MSN e ele, Poria. Caraca, olha o nome dos caras, meu. Caminhão e o MSN, meu. Mano, MSN. Olha aí, Liminha, já vai plantando, ó, Eletronic vem pra tentar, ó, ó, toma. Aqui acabou já, viu? Mais um 13x0 no evento, se pá. Tá aí, Liminha, se tem um time que tapar, velho, é essa tal dessa Claudinine também, hein. Prometeu tudo, não entregou nada, pô. Ah, mas a partir do momento que saiu o chiro e entrou o... O Bumbleta ali, já não tá prometendo nada mesmo. Olha o Pistol aí, nosso primeiro Pistol. Que beleza do dia, velho. Nosso não, né? Nosso é muita gente, né? Claudinine versus Pera. Claudinine, vende, ele, Eletronic, Hobbit, AXILA, Perfecto, e ele Bumbla! E a pera na boca do sapo Vem de caminhão, DGL Aarum, MSN E poria Poria E 1 e 33 32, 31 31, 30, 29, 28 27 Tá aí, tá aí Vai ficar chato Se a pera... Pô, a pera tem que jogar Legal aqui Consegue aí, 1 a 0 3x1 E aí, 2 a 0 É papimba Papimba Ó, a Siri já tá com a faquinha nova, velho Que legal, porque eu tomei ele aí Essa faca aí, velho Cara Não gostei tanto, velho Você gostou? A impressão minha, ela fica quase no meio da tela Ou é meu view model Eu acho que é seu view model Essa faca... Olha aí, ó Olha lá, ela tá no meio da tela Nossa, aqui, ó Nesse view model, ela fica na mira quase Cês viram? Uhum Só quebrou Ei Cam... Caminhão Caminhão Esse óculos aí tá no meta mesmo, hein, velho O do Harry Potter? O do Pera, tudo usando Aquele óculos lá que o professor tá usando agora Eu falei, pô Você ficou criticando Aquele do TRK, velho É o do contador, velho É o do contador É, exatamente O PT ficou criticando o óculos do Fallen ali O redondinho É do cara que faz a contabilidade das apostas nos anos 80 Inclusive vou pegar um desse, hein, BT Zela, Zela Não combina contigo, velho Vou pegar, vou pegar Não vou deixar tu usar, velho Vou, vou pegar Caramba Cara, não dá ali, minha Vou pegar, vou pegar Cara, o único que ficou bem até hoje nesse óculos eu vou falar, velho É o Fallen, velho Nem ficou tão bem assim, não Ficou bem Obte Eita, isso é a prisão Há um de armada aqui, velho Muita gente torcendo aí Contra esse time da feira Vamos ver, velho Eita A bandaninha Eita, os dois com 20, hein E o MSN com 13 E sem kit ainda É, ficou Os vaziáticos não tudo usam esse óculos sedondo, BT Como é que é? Não tá na moda na Ásia esse óculos sedondo também? Cara, esse óculos é feio, velho Você que já comprou, esquece que eu falei Mas você que ainda não comprou esse óculos Não vai nessa, velho Eu vou comprar Só porque você falou que é feio Tu tem que ser um cara estiloso, tá ligado, Nimi? Tem que ser um cara muito estiloso Aquele cara estilosaço Aí Eu sou a rebelde Comprar, BT Replayzinho na good, né? Quem não tinha visto ainda o replay Pô, velho A grande novidade aí, velho Replay, melhores momentos Toma Aron Consegue aqui o Hobbit 4x4 Daqui a pouco tem um giro aí, né? Daqui a pouco o Liminha vai girar, velho Começou Astralis e Nexus Nexus ali o... Uma espécie de plano romeno, né? Legal Até surpreende-se estar na RMR Astralis 3 Nexus 0 Que giro é essa? Esse time é a Pera Eles são meio húngaro, né? A base deles, né? Camion, Aron e MSN Os 3 da... Da Hungria, né? 1x1 Pória versus Axila C4 plantado Pória vem por trás Ali, né? Com a 5-7 banana na mão Querendo achar seu primeiro pontinho, velho Terroirista Ah, Axila, velho O time da Cloud9 também, né? Passou altos e baixos aí Acho que ainda não está numa good Está longe de estar numa good Mas vai tentando, né? Terroristas ganham É, eu estava falando com o Liminha Quando você voltar aí Eles estão pá Igual a... Mas pá que a Vitality, né? Time que prometeu tudo Não entregou nada, velho Tem obrigação aí pro mesmo Ah, é aquilo Falta um AW de ofício, né, velho? Está um pouquinho aí fora do meta, velho Já estamos aí Quinto round 5x5 Cloud9 aí Metendo um 4x0 Capaz que dê pra gente pegar Pegar é tudo, velho Esse mapa também engana, né? Ele tem aí o TRzinho dele Ele é generoso Hobbit 5x3 Caiu ali o caminhão Caiu o Aron Já vai, né? Girando ali pro bombear Olha o carinho, né? Ah, faca Quase na mira Olha Todo um carinho, velho Mulher Tô na mira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E Nexus, né? Um time aí, não conheço tanto, não estou tão familiarizado com o Nexus. Um time full Romênia, né? Um time full Romeno, velho. Aqui já caiu. O primeiro já caiu, o Aaron. Tapera, MSC, VAC. Vamos lá. Vamos lá. Vai passando, tem 20 segundos. TGL, TGL. Consegue ali pegar os dois, chega o MSN para pontuar. Aqui é tudo na mão do Axila. 14 segundos, tem a C4. A não ser que ele faça aí, né? A C4 ainda lá na frente dele. A não ser que ele tenha aí nada. Não vai conseguir. 5x1. A pera chegou, velho. Bala da pera aí, velho. Aí, o mapa é TR, né? Saiu aí o primeiro ponto. Pois é, velho. Às vezes você acha dois pontinhos, velho. Já é o suficiente. Saiu uma fofoca aqui, né? É... Fofoca. Fofoca não, mano. Parece que tem um jogador de um time do RMR aqui. América. Que foi banido da Faceit pela segunda vez, velho. Por cheat. Ué? É, então. Ué? O fofoquinha? É... Ué? Fofoquinha aqui. Que isso, velho. Saiu aí nas notícias aí. Alô, alô, velho. Ok, ok. Axile Hobbit consegue aí, né? Tava um round até que bom. 4x3 pra pera. O Axile Hobbit traz as kills. Quem é ruim planta. Hobbit já deixou ali. Na mão do Axile. C4 plantada. 3x2. É economia, né? Não tá essas coisas. O time da pera já foi MSN. Talvez o Aaron só vai poder aí, né? Tomar a decisão de guardar, velho. Ok, ok. Jogador da Rocket. Tinha cabeça que vai enfrentar na RMR. Primeiro jogo. Que loucura, hein? Que loucura, hein? O que é isso? O comecinho aí, né? O final da primeira rodada agora, né? São duas rodadas hoje e acaba passando muito rápido. Então, cada time joga duas MD1. Hoje é o único dia que é full MD1 aí, né? As tralhas estão passando também o trator lá, 6x0. Já? Tava 3 agora, velho. Tava 3, já foi pra 6. Caramba. O jogo tá sendo rápido lá também. Ainda tem o herói que freeze. Ainda tem, que a gente vai conseguir acompanhar, velho, esse daí. 5x5, oitavo round. Cloud 9, 6, pera 1. É o dia 1 aqui. E a gente tem, são 4 dias também, né? 4 dias aí, full zaço, velho. Muitos tiros, poucas kills, nada de kills no round. 57 segundos. Aron, bumbla. Devolve, 4x4. Bumbla. Kombi. Ah, é do time aí da Cloud 9, 6x1. O jogo tá sendo plantado. Não seja o que, só exatamente. É aí, 7 a 1 para o time aqui da Cloud9, velho. Os terroristas ganham. Esse aqui é o terceiro jogo da String B. Astralis e Nexus já é o quarto jogo da String A. Então ainda tem Preezy e Heroic aí na sequência desse jogo. A gente ainda tem mais um... O time favorito do BT, o Preezy. Preezy, pegar umas taticas ali, minha. Será que a gente vai ver um Preezy na Mirage, velho? Olha... Agora a Preezy mudou, né? Agora tá... Arroz doce no chat. Salve arroz doce, velho. Chegou em Portugal hoje, Liminha. Os bombeiros foram recepcionar, velho. Os tugas de Portugal aí, velho. Beleza. Grande festa aí. Uma grande festa, velho. Parabéns, arroz. Parabéns, viu? Olha... Cara... Arroz doce que é Brasil, né? Segue. Cês não vão acreditar, velho. Cês não vão acreditar. Se eu contar, cês acreditam, velho? Segue o canal desde 2018. Eita! As últimas palavras dele no chat foi... Arroz doce é Brasil, quem tá lendo mamou. Tá aí. Uma grande mula do chat aí, arroz doce, velho. Que rei, velho. Que rei, então, velho. Cês vão falar com ele agora no Major, né? Olha... Arroz doce, velho. Agora vamos trocar ideia, se Deus quiser. As you canss. E aí, só o Leleke? Move anti-terrorists, Wyn. E as Tralhas não para lá, hein? Não para! 9 a 0. Nossa Senhora... Estão dizendo que você vai mudar o nick para parmegiana em homenagem ao nick do arroz doce, BT? Ih, olha lá, o combinado não sai caro, velho. Olha aí o alastro. Mas, velho... Vocês não tinham combinado de parar com isso, velho? Mas a maldade tá nos olhos de quem vê. Onde que é? É, é, é a comida favorita do BT. Não foi alastro, não foi alastro, isso é verdade. Mas não foi alastro. Ele é ser alastrado, meu conteúdo é isso, velho. E eu vou assumir isso, velho. Por que que é alastro, BT? Caminhão? Leleque é a comida favorita do gatinho, velho. Não é só comida favorita? Parmegiana? Por que que você não muda em homenagem ao arroz doce? Velho, agora. 3x3. 3x3. Eu vou mudar meu nível pra nessa aí. Se vier, Malu. Eles vêm, eles vêm. Esses caras da feira vêm, velho, ó. Ou não vêm? Eles vêm. Esses caras da feira vêm. Esses caras da feira vêm, velho. Olha lá. Eles vêm, velho. Eles vêm. O DGL ainda tá vendo. O que que você ia falar, garoto? Que agora ele vai guardar, velho. Ô, BT, sabe qual que é o alastro? Ó, o Liminha, eu parei de alastrar. Por quê? Pega mal, pô. Pega mal, galera. Ah, tá pegando pesado com o Liminha, tá pegando pesado com o Liminha. Eu fico na linha, não tô alastrando ninguém. Mas o BT pode alastrar. Tá pegando pesado com o Liminha, eu entendi, pessoal. O BT pode alastrar. O BT, a gente boa. Sabe qual seria o alastro? Tem um do chat que me defende. Tem um do chat que é porra. Tá pesando no BT, hein. Não tem um. Mas é que ninguém defendeu porque não foi alastro. Agora, se eu falo aqui, eu falo assim, ó. O Rabbit, já vem. Meu Deus. BT, o alastro seria... BT, muda teu nick pra almoço. Porque você gosta de comer, não é nem comida favorita. Isso seria o alastro, pô. Muda teu nick. Teu nick é almoço. Tá ligado? Que é o que você gosta. Isso seria o alastro. Eu falei da tua comida favorita. O nick do arroz doce deve ser arroz doce. Porque ele gosta de arroz doce. Que você não muda teu nick pra parmegiana. Sticker do arroz doce, velho. Caramba, como é que vai ser, será? É, então. Tamo aí, velho. Tem spoiler arroz? Vai começar aquela de botar no Twitter. Vai deixar pra quando soltar. Tem isso. Será que vão deixar fazer um arroz, né? No sticker? O negócio é saber desenhar, legal. Vai ser simples. Não fiz desenho. Arrependi. Mas arroz. Às vezes, o simples é God, velho. É porque manda antes, né? Eu acho que manda antes do RMR já. Pra não correr o risco de... Ah... É, quando classifica do open, já manda. Da... Da última vez não teve os negócios que recusaram alguns? Que foi muito... Às vezes eles recusaram. É. O... O Gaulan foi recusado, Liminha. F. 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 Axila. Quem sabe esse Major. Foi recusado tanto que não classificou também, né? Não ia ter mesmo. Não, o da Imperial, Liminha. Ah, hein? Quando classificou pra... Óbite, 9x2. Tava falando de alasso, não alasso. Sabe onde tá o alasso, BT? Ontem você tava aí de boa, né? Fazendo IRL, dando uma descansadinha. E lá nos PAW, tem os PAW e tem os PAW Shine, que é os PAW Brilhante. É maior do que os PAW normal, tá ligado? Tô ligado. Eu vi lá, ué. É... E aí... Você botou lá. Tem o elefantinho. E o Liminha, ele pegou o PAW Brilhante, elefantão, velho. E botou o nome de garotinho nele, velho. Aí, ó... Esse é o alastro, velho. Esse é o alastro. O outro lá garotaço também. O cara botou garotaço. Mas o Gal eu entendo, Liminha. Porque o Gal... Pesado. Pesado. Que tá desviando a atenção pro outro pesado. E isso é God, velho. É isso. Isso é God, tá ligado? É tipo o Menotti... É tipo o cara que bagunça na sala de aula. Como é que chamam os dois lá? Como é que chamam os dois lá? Ele aponta pro outro cara que bagunça e ele sai como... Tá ligado? Como é que chamam os dois cantor? César, Menotti e Fabiana. É tipo isso, velho. Já viu? É só piadinha de gordo. É só não sei o quê. Fica na gude, velho. Mas o César Menotti e Fabiana é God. Eles são, velho. Mas o César Menotti e Fabiana lembra muito o nosso diretor, Lelê, velho. É verdade. Lembra muito, velho. Olha... Os dois. Os dois. O Lelê, velho. O Lelê, ele gosta de uma comidinha velhinha. Falou, pequenininho. Menorzinho. Queijo bom. Parece um pão de queijo gigante. Pão de queijo bombado. Foi mal, família. Mas essa eu aguentei. Parece um pão de queijo bombado, Lelê. Olha lá. Tá vendo? O BT, velho. É zoado o dia inteiro. Vai zoar alguém. É revida, Lelê. Não tem como, velho. Olha. Caramba, velho. Eu sabia. Eu sabia dessa... Dessa movimentação que ia vir do Lelê, velho. Ele fica papo. Eu gosto de César Menotti. Viu, galera do chat? Eu invito chamar de César Menotti. Esse dele não gosta, velho. Pode não. Aaron? Agora vai ter que ir, Pera. Agora vocês vão. É o último round? É, foi antes daquela patetada lá. É. 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 O que é... É. E aqui. 10x2. Lá também, então, 9x2. Lá, 10x2 aqui. Lá deve estar tendo uns pauses, né? Porque aqui tava... Lá tava na frente. É, teve um pausezão no começo lá, que o Limea falou que tava 3x0, aí deu uma pausada. Aí eles voltaram com tudo. Mas começou quase igual, BT. Começou quase igual. Agora, se quiser sonhar, é esse round, pera. Toma, então sonha aí. Sonha aí. Eita! É, ele é estranho. É, ele é electronic, velho. Tentou o ângulo. Parecia que ele ia acertar uma balinha. Não acertou. Acertou? Esse cara da P250 sempre parece que ele vai dar uma só, velho. SN. hoje ainda temos IEM. Aqui é só a entrada, né? Porque ainda temos IEM Open Qualify Dallas, velho. Aparentemente a fundação de Liminha, NAC, BT em campo. Pô, plano. Off, Gal. Off? Mano, outro dia aí o Michel tava com uma brisa que eu até até esqueci, mas era... Ele queria montar um time. Ele, eu, você e mais dois, velho. Era pra hoje, não era? Era quem que era? Era o Liminha? Era o Liminha também. Era o Liminha, né? Mano. Impossível, velho. Tudo na mão do Aaron. Aaron. Toma aí, mano. Ué! Ué! Hehehe! O que que tá rolando, velho? Nossa Senhora! Que alastro, hein? 11 a 2. Meu amigo. O Arroz mandou um te amo, BT, velho. Que good é essa? Que good é essa, velho? Tá aí desde 2018, garotinho. Imagina quanta coisa ele já não viu, velho. Ele já viu, já viu. Olha. Certeza que quando eu falo... Aí, Arroz, jantar, hein, Arroz. Eu tô te convidando. Ó, vou molhar, vou pagar. Jantazinho, eu vou sem Liminha, viu, Arroz? Só faltar o seu contrário. O Arroz é magrinho, velho. Aí já pensou? Você convida o cara pra jantar e ele que paga? É mesmo. Mas aí é que tá. Você pai, ele que tem que pagar, pô. Ele, BT, eu faço questão, BT, ora, pois. Porque agora estou montado na granita, né? No Portugal, né? No Shaker, né? A gente é muito ruim de falar português de Portugal. A gente consegue, a gente fala espanhol, mas não fala português de Portugal, né, velho? É muito duro, velho. Ele falou, tu paga a minha, eu pago a durininha. Pronto. Olha lá. Aí, good, good, good. Olha, foi. Axe DGL, tá querendo voltar agora, velho. Pela honra, né, Pera? Pela honra. Vai conseguir aqui. Tem jogo, já pensou? A pera vira, velho. A cara da Cloud9 é tomar uma virada aqui. Vai saber, né? Vai saber. Astralis 10, Nexus 4. A Nexus vai aí também, né, dando uma pequena resposta lá, comecinho de segundo tempo. E no outro FPS, Liminha? Como é que tamo, Brasilzão? Tá rolando o primeiro jogo Brasil W7M contra... E no outro, outro FPS? O que vai ter hoje à noite? Não, é o outro FPS. O outro FPS tem outro, outro. Mas também é outro. Os dois é outro, né? É. No outro FPS, hoje à noite, vai ter... Hoje à noite tem? Compronto Brasileiro. Caramba. Mano, eu nem entendi nada. Eu nem perguntei pro Tigrão, mas rolou uma parada no outro FPS, que é tipo assim, os caras... O primeiro jogo dos caras é 19 de fevereiro. É 19 não, né? Acho que foi 17, 18. Faz uns dois dias. Aí os caras perderam. Aí se perder mais um, tá fora e joga só o semestre que vem, Liminha. É, então. É elimination, né? Hoje à noite. Quem perder, ele tá fora. Pô, é duas MD3 por semestre, velho. Que loucura, cara. É isso mesmo? Não joga... Não, eu não entendi. Foi nada, Liminha. Quatro jogos por ano. Duas demo. Não dá nem pra ver as duas demo. É, então. Caramba, hein? Duro, né? Leleque. Eu falo, mano. O CS, velho. Não é nem que o CS é bom. O problema é que o CS é tão bom que os caras querem jogar todo dia, velho. Todo dia, velho. Todo dia. De segunda a segunda, velho. Segunda a segunda. Consegue. 4x2, né? Balinha ali pra cima da pera. Hobbit já deu a recuada. Os caras, mano, tô sentindo o Cloud9 quer dar um pau nessa pera, velho. Ó lá, ó. Ó o Hobbit. Full adulto, velho. Pegou, deu a bala, voltou. Tá posicionado aí, ó. Na cara. Pessoal veio. E aí vai entrar. Entra. Nada mais, nada menos aí, né? O forçado do time aí da Cloud9. 12. Pera 3. Aí. Time melhor. Força e ganha. Toma. E a Astralis versus Max onde é assunto pra Astralis, velho. Aí. Vai dar pra provavelmente pegar o finalzinho lá também. Se tudo der certo. 12x3, GG ou OT. Acabou que nenhum dos dois jogos, né? Era... Esse aqui eu achei que ainda poderia ser algo um pouco mais equilibrado, velho. Esse aqui, mas não... Não. E o jogo da Astralis, né? Astralis jogando contra o time da Nexus. Lá tá até um pouquinho mais equilibrado, mas também nem tanto, velho. Cloud9, 12. Pera 3. Estamos nos... Nos finalmente... Cloud9 vem pra somar e o seu primeiro pontinho ficar com 1, 0. E a pera vem pra... Ir lá pra... Pra zona da degola. Um Blackzilla. Um Blackzilla, 5x3. Consegue aí o Poliá e o caminhão devolver o 3x3. Está escondidinho aqui. Leleque, Leleque! Mato primeiro. Tem ali um pelo meio. consegue aí a entrada no bombear, pegar a C4, 2x2. Hobbit e Perfecto contra Caminhão e DGL. Eles vão. Hobbit, tudo na mão do DGL. E aí, finalizado, 13x3, velho. Cloud9, 13 versus 3 para o time da pera. Azedô, velho. Tchau, 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 tchau.